Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos ensinar pra vocês algumas coisas sobre o BTS World, o novo jogo do BTS. Sim, se você é igual a mim, você não entendeu o boss nenhum desse jogo. E agora que eu tô começando a pegar, eu confesso que quando o jogo lançou, eu achei que ia ser muito legal, achei que ia ser uma coisa meio The Sims, que a gente tem um contato mais direto com os meninos, que a gente ia gerenciar a carreira deles. Achei um pouco enrolativo no começo, confesso que eu tava assim, que coisa pombo, vou largar desse treino, não quero jogar esse treino, que coisa boba, eu vim pra menina de 10 anos, eu tenho 69, eu não gostei. Mas depois que você vai aprendendo a jogar, porque eu acho que ele é um pouco confuso, a interface do jogo, mas depois que você vai pegando o jeito, você vai vicendo e deitando pro jogo, e foi o que aconteceu comigo. Gente, eu sou a pessoa mais viciada nesse jogo desde... Desde o day one, né? Desde o day one. Ela tá deitada pro jogo desde o day one, eu falei, velha, essa dona tem tipo standards baixos, padrão zero, o ISO dela é lá no chão, porque que jogo ruim, mas confesso que tive que morder a língua e voltar da classe, que o jogo é bom sim, é só a gente entender. É questão de entender. É uma linha tênis, se você não entende, você acha que é pombo. Exatamente. Mas depois que você entende, você vai viciando e viciando e viciando, e quando você vê, você já tá torcendo pros suas alasinhas carregarem logo. Exatamente. Mas a gente vai explicar pra vocês um pouco dos macetes, porque como é um jogo, infelizmente, coreano, a gente não vê que não tem tanta explicação dele nos portais ocidentais, talvez você encontre alguma coisa inglesa ali, mas enfim, né? Se você fala português, a gente vai falar em português pra vocês e nada. Sim, e a gente vê que tem muita gente confusa com algumas coisas do jogo, a gente percebeu, então a gente veio esclarecer algumas coisinhas pra vocês e dar uns macetes também que a gente tá usando pra jogar. O jogo, ele tem uma história super interativa, que você volta no passado e você tem que gerenciar a carreira dos meninos pra fazê-los debutarem, é muito legal, conta com, tipo, 10 mil fotos exclusivas, vídeos exclusivos, que são, tipo, muito fofos, faz o nosso coraçãozinho de ar me derreter. E dá muita vontade de a gente ver eles mundurama como director, porque eles eram tão bonitinhos. Gente, eles melhoraram tanto com atuação, sério. Então, tipo, eles se esforçaram muito mesmo, sério. Pra fazer uma coisa bonitinha pra gente. E é legal, assim, porque a gente troca ideia com os personagens, eles têm personalidade, como a gente sabe, né, Yung-Ki? Né? Nossa, todo mundo tá jogando esse jogo, sabe o ranço que dá do Yung-Ki? Ai, ranço assim, ele é lixoso. Tô com medo dele. Agora ele tá dando em cima de mim. É? Mas, eu tô... E o legal é que eles flertam com você durante o jogo. Exatamente, você sente aquela coisinha no coração ali. E, além dessas jogos, jogos interativos, nós temos fases também que vocês têm que passar durante o jogo. Que você usa as cartas de membros pra poder passar. Nós já começamos os jogos com algumas cartas disponíveis pra gente, porque a gente tem que coletar as cartas de membro. Eu acho que lá no jogo, na interface do jogo, fala direitinho o número de cartas que você tem que adquirir ao longo do processo, em termos de jogo. Mas, você pode sortear todos os dias cartas novas. É, tipo, sorteios grátis a cada... É, a cada um dia. Você pode, lógico, com as gemas, você pode sortear de novo. E com as moedas, você pode sortear. Com as gemas, você sortea as cartas de 3 a 5. E com as moedas, você sortea de 1 a 3. E você vai sorteando, trocando as cartas repetidas. E você vai trocando por brindes que você pode, tipo, fazer... É, aumentar o nível da carta dos meninos, as mais poderosonas. Lá é muito legal. Eu estou viciosa. E essas cartas são utilizadas pra passar as fases. As fases, elas são o seguinte. Tem, tipo, dois requisitos que você precisa majoritariamente ter. Mas, assim, todas as cartas, elas têm quatro requisitos. Elas têm sabedoria, vigor, paixão e empatia. E, geralmente, nas fases, eles pedem dois requisitos desse pra ser, tipo... Os carros fortes, os carro-chefes da fase. E aí você vai analisar suas cartas e ver quais tem esses maiores, né? E vai usar essa carta pra poder conseguir os pontos suficientes pra poder passar de fase. Geralmente, você pode usar uma, vai aumentando, duas, depois três. Vai aumentando ao longo que você vai subindo de nível. Mas, às vezes, chega num nível que o nível das suas cartas ali já não está suficiente pra conseguir os pontinhos que você quer. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que atualizar as suas cartas. Verdade. Mas como que atualiza as cartas? Você tem que jogar. Você, basicamente, tem que jogar e passar das primeiras fases pra conseguir as florzinhas. Porque você, juntando as florzinhas, você consegue evoluir suas cartas e aumentar o nível delas. Mas, infelizmente, existem cartas e cartas. Tem cartas que o foco delas já é ali sabedoria e empatia, por exemplo. Então, você pode aumentá-las pro nível 50, igual tem duas cartas, que elas não conseguem, às vezes, um dos sentimentos ser maior do que uma carta que está no nível 3. Porque já é o carro-chefe daquela carta. Ou seja, o jogo já é todo trabalhado pra você ter que trabalhar em todas as suas cartas. Porque se você não trabalhar em todas, também, uma hora você vai ter que precisar. Porque tem uma história também. Uma storyline secundária. Tem storyline secundária. E na storyline secundária de cada menino, você só pode usar as cartas desse menino. Ela tem mais atividades nas cartas de 3 a 5 estrelas. Porque, além de elas serem melhores, tipo assim, elas têm contoções mais altas, também tem uma outra vantagem. Quando você sorteia elas, você ganha, meio que, um bônus de interação com os meninos. Porque à medida que você vai, tipo, interagindo com os meninos, o seu nível de afinidade com cada um deles vai aumentando. E isso é muito importante pro jogo. Isso é muito importante pro jogo. Então, tipo assim, cada carta de 3 a 5 que você consegue, de cada membro, você consegue, tipo, desbloquear um evento de celular, que é ou um post no feed que tem lá, ou uma conversa com eles, que vai fazer sua afinidade com eles aumentarem. E à medida que você vai evoluindo as cartas, chegando em cada, tipo, nível 5 ou nível 10, o jogo te dá prêmios. Todo dia você coleta bônus, por exemplo. Seja experiência ou seja, tipo, coisinhas necessárias pros meninos não ficarem cansados, porque tem as atividades da agência que são muito na sua experiência. Porque toda a questão da frase, ela tem os pontos bônus, que são os pontos de grupo. E os pontos de grupo só aumentam quando você coleta os meninos pra fazer atividades lá na agência. Porque é uma coisa em conjunto. Não adianta nada você ter cartas boas e conseguir passar a storyline principal, passar todas as fases, que você só consegue destravar os capítulos se você tiver um nível de experiência enquanto manager, X. Então, por exemplo, eu fiquei com o capítulo 4 todo feito, só que eu tava com nível de experiência 17 e era requerido nível de experiência 20. Então acaba que você não tem que jogar sua storyline principal, você precisa de fazer várias outras coisas. O jogo é todo, ele é todo, tipo, sinergético, assim, sabe? Você tem que fazer tudo. Você não pode focar em uma coisa só, porque senão você não vai pra frente. Não vai pra frente. É um bom manager, como um bom manager tem que ser. Você tem que saber lidar de todos os aspectos da vidinha do seu cliente, né? E a Coreia tem que aprender um pouquinho com esse jogo, né? Bom, e em cada uma dessas fases ainda, se você não quiser jogar a fase ou achar que seus cartas não são suficientes às vezes, tem um botão do lado que é conclua automaticamente. E você vai concluir a fase automaticamente, mesmo se você não vai jogar a fase. Só vai requerir um número maior de asinhas. Exatamente, de um número bem maior. Tipo assim, você precisa de quatro, você vai precisar, tipo, de vinte asinhas. E de cinco, você vai precisar de vinte, cinco. É, e a gente sabe que quando a gente é viciado num jogo, a gente não pode desperdiçar essas asinhas, porque essas asinhas, elas são o que te permite jogar. Verdade. Se você não tem as asinhas, você não joga. Elas são as coisas mais importantes do jogo, na minha opinião. Porque cada fase, você precisa ter as asinhas pra jogar. Eles não te deixam jogar sem asinhas. Então, tipo, você vai desperdiçar suas asinhas. E você pode repor suas asinhas de algumas formas. Se você tiver gemas pra comprar, você pode também receber as asinhas dos seus amigos. E você também pode, tipo, ganhar asinhas esperando o próprio relógio virar pra você ganhar. Porque a casa já, a cada cinco ou seis minutos, o relógio te enche. O relógio vira e te dá uma asinha. Mas quando você tá com tanta agonia, eu passo o tempo. Não deixe de checar o message board, que todo dia lá tem o que você precisa fazer e concluir pra você ganhar experiência, pra você ganhar bônus, pra você ganhar coisa, pra você ganhar alimentinho pros seus meninos fraquinhos lá na agência. Exatamente. E vai no jogo todo dia, porque todo dia eles te dão um bônus. Se você frequentar todos os dias o jogo, eles te dão asinha, te dão bônus, te dão tantas coisas. Então, não deixa de entrar no jogo. Mesmo você não jogue. Entra no jogo todos os dias pra coletar os seus bônus. E, gente, é muito importante você fazer a agência. Muito importante, mas é muito importante você ter coisas pra recuperar os meninos. É. Porque quando você coloca eles pra fazer atividades na agência, Eles se campam. O desempenho deles vai diminuindo. Tipo assim, o fôlego deles. O empenho deles. Tipo assim, a energia deles vai diminuindo. E quando eles chegam num nível um de energia, eles não podem fazer mais nada. Fazer mais nada. Você tá impossibilizado. Você tá com pessoas ali inválidas. Não é? Deveria ser assim na vida errada? Deveria. Deveria. Mas também não é. Não é. Então, é um olho no peixe, um outro no gato. Cara, você tem que pensar em passar as suas olhas, Porque isso é pra nosso tesão, é passar as fases. Só que você tem que cuidar dos meninos, Você tem que agenciar as coisas, Você tem que gerenciar as cartas, Você tem que fazer as atividades secundárias pra aumentar a afinidade com vocês. Ou seja... Você tem que aumentar o seu próprio nível de experiência. Ou seja, é muito difícil. Não, é muito difícil, é muito complicado. E é muito, tipo assim, tudo junto. Você não pode deixar de fazer nada ali. Nada, nada. Se você deixar de fazer alguma coisa, Alguma coisa vai ficar faltando. Então, você tem que jogar por inteiro o jogo. Ou você faz tudo, ou você não passa. Exato. E as histórias individuais, elas funcionam exatamente como as histórias em grupo. Tem as fases, tem os vídeos. As histórias virulinhas. Exatamente. E elas funcionam, tipo, como um universo paralelo. Tipo, os meninos não são famosos. E são histórias, tipo, paralelas pra cada um deles. Que, tipo, talvez se interliguem. Eu não sei. Não sabemos. Porque a Big Hit, eu sempre gosto de interligar as coisas. Mas, por enquanto, não sabemos. A gente tem alguns macetes pra vocês. Já até falou alguns aqui no início do vídeo. Igual a Nath falou, tipo, joga sempre os da primeira, o primeiro capítulo. Porque eles pedem menos asas. Então, pra você poder ganhar as fosfurosinhas, joga ele do primeiro capítulo. Faça sempre o sorteio de cartas. Sempre. Fala as trocas de cartas pra vocês receberem. Os bônus pra você levar as cartas suas que são um pouco melhores. Tente coletar tudo todo dia. Faça as coisas da gente todo dia. Entre todo dia pra você recoletar seus mimos. Mande as asas de seus amigos. Sempre busque... Não seja egoísta com as suas asinhas. Exatamente. Sempre busque o desafio do dia pra você aumentar o seu nível de experiência. Que de pouco importa você ter carta foda, passar de fase e não ter experiência. Porque você não destrava o capítulo. Você não vai destravar o capítulo. Ou seja, gente. Jogue o jogo como um todo. Não deixe de fazer nada do jogo. E sempre deixa os meninos fazendo coisa na agência. Sempre deixa. Não deixa... Pelo menos um. Tem um que tá bom ali. Coloca ele pra fazer alguma coisa. Porque isso aumenta os bônus pra você passar de fase. E foi isso que você descobriu. Que isso, pra mim, o jogo era muito aquela coisa assim. Aquele tanto de fase de enrolação e uma jogada de cartinha. Aquele tanto de fase e uma jogada de cartinha. Se eu fosse olhar o jogo só por essa vertente, eu realmente acharia chato. Porque é meio chato. O negócio que o jogo para de ser chato quando você percebe que você tem vários afazeres ao longo do jogo. Exatamente. E tudo isso que faz o jogo ser tão legal. Você fica, mano, é... É incrível. Quando tudo, quando uma coisa isolada é igualzinho um grupo, gente. Quando um tá mal, o grupo tá ruim. Quando todos tão jogando ali em sintonia no mesmo time, é maravilhoso o jogo. É a mesma coisa. Quando você tá tudo ali interligado. Você tá fazendo as fases individuais. Você tá fazendo gerenciamento de cartas. Você tá pegando, coletando as gemas. Você tá colocando os desafios individuais. Você tá mandando eles pra gente. Você tá fazendo a história principal. Você tá aumentando seu nível de experiência. Você fica... Você fica... Você é visível. Você não consegue parar. E ainda tem os bônus que parece que você tá, tipo, os meninos te ligam. Você conversa com eles pelo celular. Eles vão em cima de você. Eles vão em cima de você. Muito maravilhoso o Jin se achando. É muito... Eles são muito... Ah, eu tenho falando de onde que ele surgiu o I Purple You. É muito fofo. É muito fofo, gente. É muito bonitinho. É um momento que a gente tem com eles como ARMY. E entre si também com as meninas. Todo mundo que tá jogando, né? É muito legal a troca que a gente tem. É uma experiência única. Se você é ARMY, cara, não hesite. Se for Kai Popper também, jogue, que é legal. Jogue, é muito bom. É um jogo muito legal. Mesmo se você não for Kai Popper, a gente só vai se jogar muito bom. É muito bom. Você vai se afeçoar pelos meninos jogando esse jogo. Não tem como. Verdade. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha, tipo, esclarecido algumas dúvidas que vocês tiveram durante o jogo. Rolando aqui a fase que você tá, o nível de interação. Se o Jung também é lixoso. Você tá me taxando. Se o JinBi é o maior bebê desse jogo. Com certeza. Quem que você tem mais grau de afinidade. Qual que são as suas cartas maiores. Coloca aqui pra gente. Coloca o seu portfólio aqui de qual expert você é nesse jogo. A gente quer saber. E é isso. Segue a gente nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Um beijo. Anjão.